Oi pessoal, eu sou a Luana Jolie e hoje no Rebobina a gente vai conferir um pouco do que rolou no Conexão Transamerica Light que aconteceu no dia 28 de março com o cantor Wilson Simoninha, trazendo toda aquela trajetória musical do seu pai, saudoso Wilson Simonal. Então fica aqui comigo no Rebobina, aproveita, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, curte a gente lá no Face e no Instagram, tá bom? E vamos ver o que rolou no Conexão Transamerica Light. Beijo! E você coloca então toda essa bagagem, a gente consegue perceber nitidamente que no seu trabalho, você coloca toda essa bagagem que você bebeu, né, de todas essas fontes maravilhosas e você consegue criar um estilo seu usando referências. Como é que é? Mas isso é algo que você estuda ou acaba criando essa relação com esses astros que você gosta? Eu acho que assim, hoje é a oportunidade da gente, né, um bate-papo muito legal e eu vou fazer uma coisa no teu bate-papo. Eu acredito muito em trabalho. Eu acho que assim, a criação é muito importante, né, a intuição, a mágica de você pensar uma coisa, escrever uma atenção e ela é fantástica, porque ela é a família pra você começar a escrever uma música. Mas, é importante trabalhar, né, por mais simples que seja uma pensão, na forma mais simples que ela seja, tem uma também da minha autoria, que eu vou colocar aqui para vocês, chamada Versus Farsas, ou eu já faço uma brincadeira falando que são no título da pensão, também das partes da autoridade, Versus Farsas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aproveite e se inscreve no canal, deixe um like lá no canal, inscreve no canal, eu amo os vídeos para as crianças, para as famílias, 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 todo mundo tem e eu recomendo. Eu também te segue a gente também no Facebook e lá no Instagram. Quando eu te desejo, eu te amo!